Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo do Orelha Motos Estamos aqui no parque de Madureira Vamos atravessar, vamos lá para o parque de Madureira, vai rolar o futebol A minha família está reunindo Vamos dar esse rolê agora pós-tarde, olha o sol está bonito, até que está o sol Está participando em Madureira Aqui olha, já chegando aqui no parque, já tem um joguinho de basquete Como é que fica aqui no parque? Lembrando que isso daqui não é do parque Quando não está nas férias aqui fica vazio Eu e o Pedrinho ficamos jogando aqui, a quadra é nossa Como o Pedrinho falou aqui é fora do parque, essa quadra fica aberta 24 horas 24 horas você pode ver que ela está aqui Da bola, foi na bola Da bola, foi na bola Daí, daí Está fora Não sai não, tá? Sai sim pô Não foi nada, ombro no ombro, vai Calma Calma Daí, daí Boa Está fora A bola Oi Daí, Dei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.